Olá, empreendedores, tudo bem? Eu quero falar com vocês hoje, com alguns detalhes, sobre o contrato intermitente. A reforma trabalhista trouxe essa opção de contratação em regime intermitente, porém, existem algumas coisas que eu quero te falar. Primeiro, que a própria reforma trabalhista trouxe algumas mudanças que ficou um pouco dúbia. A interpretação por parte do empregado e por parte também do empregador, e eu quero falar com vocês sobre isso. Teve uma medida provisória, a medida provisória 808, que trouxe também algumas clarificações sobre o tema, porém, é medida provisória. Ela pode entrar em vigor definitivo virando lei, ou ela pode ser revogada também, pode ser, lógico, adiada por mais algum tempo, mas ela pode não virar lei e pode não estar valendo. Então, eu quero falar com você de uma coisa extremamente importante. Quando a pessoa fala de trabalho intermitente, as pessoas pensam muito nos horários de intervalos. Então, por exemplo, a pessoa trabalha aí no teu restaurante, ela faz o almoço para você e volta, de repente, só na janta, sei lá, daqui a 4, 5 horas. Você não poderia ter esse intervalo, e hoje você pode fazer um contrato, onde você contrata ele por períodos, e aí você paga as horas, você contrata ele por hora. A grande questão do trabalho intermitente é que você precisa pagar todas as verbas trabalhistas mensalmente, e você vai pagar isso sempre, depois de 30 dias da prestação de serviço. Então, o que acontece? Hoje você precisa pagar um terço de férias, mais férias, um terço de décimo terceiro, você vai precisar pagar. E se caso você mandar essa pessoa embora, você também tem a despesa do aviso, que sempre vai ser indenizado, e você tem a questão também do FGTS, da multa do FGTS, que você é obrigado a pagar. Tá bom? O que eu acho que muitas pessoas estão confundindo, na minha opinião, quando falam de trabalho intermitente? As pessoas saírem da responsabilidade trabalhista. Não, não vai sair da responsabilidade trabalhista. Se você quer sair da responsabilidade trabalhista, você tem que contratar como autônomo, não o trabalho intermitente. Então, para você que já tem uma certa regularidade com o colaborador, com o funcionário na tua empresa, o trabalho intermitente não vai adiantar, porque você vai ter todas as despesas trabalhistas envolvidas na contratação, sendo que você vai contratar a pessoa por período, e ela, lógico, ela vai poder, nessa folga, ela vai poder trabalhar e fazer serviço para outras empresas também, e ela pode até negar a tua convocação de comparecimento para prestação de serviço. Então, é importante você entender muito bem que, se você tem regularidade na prestação de serviço desse colaborador, é importante que você mantenha ele no regime CLT, ou se você contratar, quiser contratar como autônomo, você também pode contratar. Mas, é muito interessante você manter ele no regime CLT, porque o trabalho intermitente, ele não trouxe grandes modificações significativas, que vai reduzir a tua carga tributária, principalmente, e eu acho que vai aumentar até mais, vai diminuir, na verdade, a sua relação interpessoal com o teu colaborador, ou você colocando ele nesse regime também, tá bom? Fica a dica no vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de acompanhar nosso trabalho, aqui no canal da Soluziano Contábil, você pode se inscrever, e você pode também ativar as notificações para receber todos os vídeos quando nós subirmos também, tá bom? Fica com Deus, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Fica com Deus, vejo vocês no próximo vídeo.